Item de número 9, processo número 48500-002946-2014, reajuste tarifário anual da cooperativa de eletricação Anitta Garibaldi, Sergal, a vigorar a partir de 28 de setembro. Relator, diretor Tiago de Barras Correia. A Sergal, sediada na cidade de Tubarão, Santa Catarina, atende a cerca de 16 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 18 milhões de reais. A resolução homologatória nº 1.619, de 2013, homologou o resultado do último reajuste da Sergal. As tarifas foram, em média, reajustadas em 24% e 24%, sendo 34,86% referentes ao cálculo econômico e menos 10,62% relativos aos componentes financeiros pertinentes. O reajuste tarifário representou um efeito médio, percebido aos consumidores, de 22,90%. Em 21 de agosto de 2014, por meio da carta sem número, a Sergal apresentou o cálculo de reajuste tarifário anual de 5,01%, sendo 7,96% referentes ao cálculo econômico e 2,95% negativos relativos aos componentes financeiros. Em 17 de setembro de 2014, a Superintendência de Regulação Econômica emitiu a nota técnica nº 337, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário de 2014 da permissionária. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da nota de resolução homologatória e a referendou. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Sergal, a partir de 28 de setembro de 2014, é de 5,01%, dos quais 7,96% correspondem ao cálculo econômico e 2,95% negativo tratam dos componentes financeiros pertinentes. Ao se considerar como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da Sergal será de 14,49%, como ilustra a tabela 1. Então, é 14,49% o efeito médio, sendo 14,3% para as tarifas de alta tensão e 14,63% para a baixa tensão. A diferença entre o reajuste médio calculado de 5,01% e o efeito médio percebido pelos consumidores deve-se ao efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no último processo tarifário de 9,37% e ao efeito da alteração no desconto do mercado rural B2 subsidiado pela CDE de 0,11%. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerados um reajuste tarifário de 2013 é explicado principalmente pela parcela de ajuste da postergação da realização da revisão tarifária de 2012 e do ajuste da RGR. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziam ao efeito médio e a participação percentual dos índios na parcela A e B e a respectiva variação do DRA e DRP e a distribuição das receitas da parcela A e B. Então, os principais itens aqui que a gente verifica na variação 2013-2014 tem nos encargos setoriais o aumento de 18,2%, na energia comprada 27,5%, no transporte de energia houve uma redução de 1,4%. O efeito médio da parcela A, então, foi de 10,09% e o da parcela B foi de 5,04%. Dá um IRT econômico de 7,96%. Na parcela financeira tem uma variação relativa ao custo da energia, o PIS-COFINS, de 1,51%. E tem um ajuste financeiro referente ao cálculo da reajuste de revisão anterior de menos 4,25%, que dá um total financeiro de 2,95% e o efeito final de 5,01%. Como tem a retirada dos efeitos do ciclo anterior, então tem um efeito médio calculado de 14,49%. O incremento dos custos da parcela B contribuiu para o aumento tarifário de 2,86%, com verificado acima. E, nesse cálculo, considero uma variação de IPCA de 6,51% e um fator X de 1,15%. Os gráficos abaixo, eles apresentam a participação relativa do custo da energia, aqui com os encargos. O custo da distribuição ficou em 52%, o custo da compra de energia em 20,1%, o custo de transmissão em 23,2% e os encargos discriminados lateralmente aqui. Quando considera também os tributos, você tem um total de 18,9% de ICMS. E os custos relativos, eles caem um pouco, dado o ingresso do ICMS na conta. Em relação aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, que apresentaram uma variação de 2,95% negativo, destaca-se o saldo remanescente da postergação da realização da revisão tarifária de 2012, cujo total foi deferido no reajuste de 2013 e contribuiu com a redução tarifária de 4,25%, como mencionado acima. O cálculo original do financeiro considerou-se também a aplicação das tarifas do período pré-RTE por 11 meses e as tarifas do período pós-RTE por um mês, sendo que a proporção adequada das tarifas, quando se analisa o período de vigência em bases mensais, é de 10 meses para o período pré-RTE e 2 meses para o pós-RTE, razão pela qual o valor financeiro está sendo recalculado. Dessa forma, no atual reajuste tarifário, moderando os efeitos no atual e nos próximos processos, considero-se 50% do saldo remanescente recalculado de R$ 232.326,06, atualizado pela taxa Selic até setembro de 2014, que resulta um componente financeiro no valor de R$ 116.163,03, restando, em consequência, um saldo a ser contemplado nos próximos processos tarifários de R$ 116.163,03. Foi considerado 50%. Em relação à evolução tarifária, e a gente já vai lá para o gráfico 3, a gente observa a evolução da tarifa B1 da permissionária, em comparação com a sua principal supridora e com o IPCA e o IGPM. Então, a tarifa atual de R$ 330,19 permanece abaixo da tarifa da Selesc e também bastante abaixo da variação que seria percebida tanto pelo IGPM quanto o IPCA. Em relação à subvenção da CDE, nos termos do inciso 7, artigo 13 da Lei 10.438, com redação dada pela Lei 12.839, e conforme dispõe o Decreto 7.891, a CDE deve custear descontos incidentes sobre a tarifa aplicáveis aos seguintes usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, os geradores e consumidores de fonte incentivada, o serviço de irrigação, agricultura e horário especial, o serviço público de água, esgoto e saneamento, as distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 GWh a anos, a classe rural, a subclasse cooperativa de eletrificação rural e o serviço público de irrigação. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras, a Sergal, em relação à competência do período de setembro de 2014 e agosto de 2015, é de R$ 29.764,53. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados no período de julho de 2013 e agosto de 2014. A partir desta argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.002946 de 2014, vota pela emissão da resolução homologatória, como a minuto em anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação rural Anitta Garibaldi Sergal em 5,01% a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, o que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,49%, sendo de 14,13% para consumidores conectados em alta tensão e de 14,63% para consumidores em baixa tensão. fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Sergal pela supridora Celesc, fixar os valores das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético e de Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica, homologar o valor mensal dos recursos da CDE de R$ 29.764,53, a ser repassado pela Eletrobras a Sergal, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a ditadura decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação Anitta Garibaldi Sergal, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,49%, sendo 14,13% para os consumidores conectados em alta tensão e de 14,63% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento pela Celesca, a cooperativa. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e Proinfa e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 29.764,00, a ser repassado pela Eletrobras a Sergal, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.